Música Dividiu ali com o João Pedro Pedro, põe a bola no Pedro Lá pra dentro da área pro João Pedro De calcanhar O toque de calcanhar do João Pedro Cheio de estilo, só faltou o gol Olha o corte, João Pedro Gol João Pedro, a bola Que sobrou pra ele, na canhota No cantinho Música Com o Tom Besse no ataque, Fernandão bateu Prensado Bola no meio da defesa Música 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 Mágico Sistema, ele é claro, tchau, 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 tchau. Mágico Sistema, ele é claro, tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí